A dança é fácil, não tem visto papão Vem lá na Ásia, vem das bandas de Japão O latino-americano, o chão do Brasil Chega ensinando pra quem nunca viu Vem comigo, vai, canta aí, vai A dança é fácil, não tem visto papão Vem lá na Ásia, vem das bandas de Japão O latino-americano, o chão do Brasil Chega ensinando pra quem nunca viu Vem do Oriente pra mexer com a gente Vem quebrar gostoso aqui no Ocidente Sei que você gosta, sei que você deixa Todo mundo ligado na doçada, né? Vem do Oriente pra mexer com a gente Vem quebrar gostoso aqui no Ocidente Sei que você gosta, sei que você deixa Todo mundo ligado na doçada, né? E aí mesmo! SAMURAI que é uma haro E agora o chão SEMURAI que é assim! SAMURAI que é ver слово mexer BMW é sushi pra cor vender SAMURAI que é uma haro SAMURAI que é T десятÃA! É, venha minha ninja, vendo o seu espadachim, eu vou fazer um sushi de você, eu quero ver você com os olhos abertadinhos de felicidade, com alegria, minha ninja. A dança é fácil, não tem bicho papão, nem lá da Ásia, vem das bandas do Japão, o latino-americano, o dia do Brasil, chega ensinando pra quem nunca viu, é verdade, hein? A dança é fácil, não tem bicho papão, nem lá da Ásia, vem das bandas do Japão, o latino-americano, o dia do Brasil, chega ensinando pra quem nunca viu, é, vem do Oriente pra mexer com a gente, vem quebrar gostoso aqui no Ocidente, sei que você gosta, sei que você deixa, todo mundo ligado na duta da gueixa. A dança é maravilhosa, que é uma delícia, tem que você deixa, todo mundo ligado na duta da gueixa. Olha como é que é essa, ó, arigatou, vai no Mara, é, arigatou, vai no Mara, é, arigatou, vai no Mara, é, 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 vai no Mara. Samurai quer ver como mexer, mexe, 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 Obrigado.